Olá pessoal, tudo bem? Júlia na Cozinha, a receita de hoje, mostra aqui Jú, olha esse lagarto ao molho madeira, simplesmente sensacional. Gente, não perca essa receita. Bora cozinhar? Bom pessoal, para começar a nossa receitinha de hoje, o nosso lagarto com molho madeira, nós vamos fazer o nosso molho madeira e é sensacional. Olha, eu tenho aqui uma peça de lagarto, a carne, ela é uma carne bem magrinha aqui, então nós vamos retirar essa gordurinha aqui que vem, se ela vir limpinha já, não precisa retirar, claro né? Olha, é facinho de tirar essa gordura aqui, vou retirar tudo e a gente já vai colocar o nosso lagarto na panela. Ah, lembrando que aqui eu tenho 600 gramas. Ó, aqui já dei uma limpadinha na nossa carne, no nosso lagarto, e agora pessoal, aqui eu vou colocar sal, vou temperar ele com sal, sal é a gosto, vou colocar aqui mais ou menos uma colher de chá de sal, bem rasinha, e pimenta do reino. Pimenta do reino também é a gosto. Pessoal, agora nós vamos dar uma selada na nossa carne, vou ligar uma panela, colocar um pouquinho de azeite, vou mostrar aqui pra vocês, pra ela não ficar muito pequena, porque se a gente não der uma selada nela e colocar ela direto assim, na pressão, ela vai diminuir muito. Bom, aqui eu liguei a panela, deixei ela ficar bem quente, bem quente mesmo. Ó, vai fazer até um barulhinho aqui, nós vamos colocar um fiozinho de azeite, ó, saiu até fumaça. E agora é hora de colocar a nossa carne. Olha o barulho que faz. Nós vamos selar ela, pessoal, dos quatro lados aqui, vou mostrando pra vocês. Enquanto ela dá uma douradinha aqui, nós vamos picar a nossa cebola. Ó, pessoal, não tá dando nem pra ver direito aqui, ó. Vou virar aqui, mostrar aqui pra vocês, ó. Tem que selar bem mesmo, deixar a panela bem quente, vou selar do outro lado, vou abaixar um pouquinho esse fogo, vou colocar um pouquinho de azeite, ó, pra ela selar mais. Agora, do outro lado. Bom, aqui já selamos, ó, todos os lados, a nossa carne, tá? Ficou aquela crostinha deliciosa na nossa panela. E agora aqui, um fiozinho de azeite, nós vamos refogar a cebola, eu já piquei, piquei ela mais grosseiramente. Uma cebola grande, então nós vamos refogar ela agora, ela dá uma douradinha. E agora também, nós vamos colocar dois dentes de alho. Alho e cebola não pode faltar, né, na nossa culinária. Nem cebola e salsa. Isso mesmo, nem cebola e salsa. Ó, dois dentes de alho grande, vou ralar aqui na hora, vamos deixar dourar. Nós vamos colocar os outros ingredientes e a carne que vai na pressão. ó, vocês viram aqui? É uma panela só. Aqui nós vamos fazer tudo, a nossa carne, o nosso molho, uma carne deliciosa, uma carne bem antiga, essa receita é bem antiga, né, gente? É, só é. Que agrada a todos. Ó, vou deixar aqui mais um pouquinho, já volto com vocês. Bom, agora aqui, pessoal, já tá dourada a nossa cebola. Nós vamos colocar aqui um sachê de molho pronto. Pode ser o molho de sua preferência. Olha que praticidade. É, ou, como o Júlio disse, o nosso molho pronto que temos aqui no nosso canal. Vai aparecer aí no card. Só clicar molho 100% natural. É super fácil de fazer também. Que hoje você não tinha, né, velho? Não. Não tinha, pessoal, porque o tomate tá muito caro. Aí não compensa. Não compensa fazer o molho. Então, eu tô utilizando esse aqui. Ó, agora eu coloquei água aqui, meio sachê de água. Vou dar uma mexidinha agora aqui. Nós vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino. Só um pouquinho, porque já foi na carne. Um pouquinho de sal. A gosto. Provem pra ver se tá bom. E agora, pessoal, nós vamos colocar o que vai dar aquele saborzinho, aquela cor pro nosso molho. Uma cerveja preta, tá? Pode ser... Eu gosto muito dessa marca aqui, que ela é bem forte, bem encorpada. Mas pode ser a de sua preferência também. Então, vai uma latinha de cerveja preta. Ah, que ela é Malzibir, né, Jú? Essa é Caracu, a outra é Malzibir. Isso, Caracu. Tem Malzibir também, né? Essa é Caracu. A Malzibir é a cerveja preta da outra marca. Isso, exatamente, é. Bom, pessoal, uma cerveja preta. Ó, já deu uma carinha no nosso molho aqui e fica delicioso. Pode ficar sossegado, que não vai ficar com o álcool da cerveja, que vai evaporar. Então, fique tranquilo. Ó, agora nós mergulhamos a nossa carne aqui. Nossa, já tá me dando água na boca, porque fica sensacional. E é isso, pessoal, agora tampar. Vou deixar a carne bem macia por mais ou menos uns 30 minutinhos aqui. E eu já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui depois de 30 minutos, já sem pressão, já desliguei aqui. Nós vamos agora retirar essa peça de lagarto daqui, que já cozinhou. Olha que molho lindo. Pessoal, agora se a gente for fatiar ela assim, quente, ela vai desfiar toda. Então, eu vou passar pra esse recipiente aqui. Nós vamos colocar ela no congelador. Desse jeito mesmo. Por uns 20 minutinhos, até ela esfriar, já volto com vocês. Bom, pessoal, agora nós vamos preparar o nosso molho. Que já está quase pronto. Olha, tá? Ainda é um pouco líquido. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de sal, que eu provei o sal. Precisa de mais um pouco de sal. Uma pitadinha de sal. E aqui, pessoal, eu coloquei uma colher de sobremesa de farinha de trigo. Eu vou colocar mais um pouquinho de água. Dissolver que nós vamos engrossar o nosso molho com essa farinha de trigo aqui. Bom, agora aqui com o fogo ligado, nós vamos colocar a água com farinha de trigo. E já vai engrossar. Baixei um pouquinho o fogo. Pode ser maisena também. Tá, pessoal? Pode ser maisena também. Fica a seu critério que você tiver em casa. Se for a maisena, também uma colher de sobremesa de amido de milho, né? A maisena. Ou a farinha de trigo. Ó, o Júlio vai estar mostrando aqui. E agora, pessoal, é opcional. Eu tenho aqui champignon. 100 gramas. Um sachezinho. Mas dá aquele sabor pro nosso molho madeira. Olha que espetáculo que ficou esse molho. Ele vai ficar cozinhando aqui mais ou menos uns 5 minutinhos. Depois nós vamos fatiar aquele lagarto. E vai ficar a coisa mais linda. Não saia do vídeo que não acabou ainda. Bom, pessoal, aqui já vou desligar nosso molho. Ele já ficou cozinhando durante 5 minutinhos aqui. Tá pronto. Nós vamos reservar. Ó, vocês percebem que deu bastante molho aqui. A gente pode guardar esse molho congelar pra utilizar ele com outras carnes. Bom, pessoal, aqui já ficou esfriando. Já consigo pegar ele com as mãos. Tá um pouco mais firminho. Então, com uma faca bem afiada, nós vamos fatiando o nosso lagarto. Olha que lindo que ficou. Vou fatiar todos aqui. Vou montar numa assadeira bem linda. Já volto com vocês. Bom, pessoal, passei aqui, fatiei todo ele. Vocês viram como ficou lindo. Lindo é o nosso lagarto. E agora eu vou colocar o molho. Olha aqui que molho mais lindo. Gente, fica delicioso. E uma carne, assim, como eu disse, bem antiga. Uma receitinha bem antiga. E esse molho ainda faz toda a diferença. Olha como que o champignon faz toda a diferença. Ó, vou colocar aqui tudo. Vou tirar umas fotinhas e vou mostrar pra vocês. Vou fatiar um aqui. Já volto com vocês com a nossa receita finalizada. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta. O nosso lagarto ao molho madeira. Nossa, eu vou escolher um aqui. Tenha bastante molho. Olha isso. Vou cortar pra vocês verem que macio que fica. Gente, é tudo de bom. Esse lagarto aqui. Esse molho sensacional. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Se você não for inscrito no nosso canal, não esquece de se inscrever. Deixa o joinha pra gente que ajuda muito. Compartilha a nossa receita com os amigos, com a família. E nos sigam nas redes sociais também. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.